Porra! Estou na trave! Porra! Boa! 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 Não vou sentar, estou mais velho Não vou, não vou, só que se dá, estou mais velho Não vou sentar, não vou sentir O que é que eu vou te mostrar? Quem é que eu vou te mostrar? Quem é que eu vou te mostrar? Eu vou te mostrar, mas eu vou te mostrar Eu não ia nem a bocada do motor Desenhe a sua mente de lei nem com o colchão De relação, de coração, de preocupação Ninguém, ninguém, ninguém te tá indo Tá aprendido, só não pode saber O que fizemos escondido Ó jacaré, jacaré Então vem sentar o teu macho preferido Vem sentar o teu macho preferido Desenhe a emoção que só vai dar tanto sangue Desenhe a emoção que só vai dar tanto sangue Agora tem sentar o teu macho preferido Didi, didi You better take it on You better take it off O que é isso? 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 O que é isso?